Música Salve salve rapaziada Então rapaziada vou fazer um vídeo aqui pra vocês Mostrando como que faz pra sair com a moto Se caso o cabo de embreagem de vocês é estourar Ó primeiro você vai dar uma embalada Primeira Sem embreagem Na segunda Ela dá um toquinho mais forte Tá ligado Mas é questão de jeito também Então vou voltar pra segunda aqui ó E aí 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 Aí você troca de marcha Pra voltar é a mesma coisa, você dá uma acelerada Porque se eu não acelerar, olha o que vai acontecer Ela troca de marcha meio forçada, sabe, ó Ó, tá vendo, ó Ó, agora vou voltar a marcha Vou voltar a marcha, como que eu falo, mano Dando um toque no acelerador, ó Vê-te no bum Ai, ela não tá, eu troco Tchau, tchau. 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 Então, deu pra ter uma noção? Então, deu pra vocês terem uma noção? É bom saber isso da Fissa Bia, porque aí a hora que cortar o cabo aí de vocês, fez um passa puro. Tchau. Aqui, ó, devia ter uma faixa de pedestre e duas lombadas. A faixa de pedestre entre a lombada e o meio, sabe? Porque é barro, né? Tem muito movimento. E tem criançada, cara, é perigoso. Então, rapaziada, deu pra vocês terem uma noção, ó? Ó, sobe um pouco, gira e volta. Tá vendo, ó? Tá indo. Vamo... Entendeu? É uma reduzida sempre da resta, tá ligado, ó? Ó, pra trocar... Terça pra quarta... É que eu tô com sono, cara. Eu não sei se eu tô explicando direito pra vocês, mano. Tô cagando o sono, mano. Ó, eu vou parar a moto ali, eu vou fazer mais uma vez. Só que aqui é subida, né? Parar ali na frente, derrete. Ó, eu vou parar aqui na frente que é reta, rapaziada, ó. A... A minha moto... Ela tá... Tá precisando regular a válvula, cara. Ó, daí primeira, rapaziada, ó. Colocar no neutro. Ó, o que eu vou fazer, ó. Vou dar uma embalada, ó. Segura um pouquinho acelerada, ó. Viu, ó? Saiu! Ó. Na segunda tá o tranquinho mesmo, tá ligado? É marcha pesada. Aí vai embora. Viu? Pra reduzir, ó. Faz assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pra quarta agora. Viu? Reduzido, ó. Quarta. Ó, quinta. Entendeu? Ah, e sempre usa um pouquinho o freio, tá ligado? Na reduzida. Mas é prática, rapaziada, também. Foi que você pega as mães e já era. Então é isso aí, rapaziada. Dá um vídeo aí, ó. Pra se caso dessa zica de cortar o cabo aí com vocês. Vocês não fica na mão, cara. Porque o negócio deixa na mão. Vou falar pra você. Se você não... Não tem uma... Tipo, uma... Uma noção básica aí do que fazer quando o cabo cortar. Ah, você fica na mão. É igual o rapaz lá do cabo lá. Que eu ajudei ele, sabe? Da moto vermelha aí, ó. Pra quem viu o vídeo. Nossa, eu acho que ele tava... Uns dez quilômetros, cara. De uma oficina, mano. Ele resolveu voltar pra casa dele. Ele resolveu voltar tudo pra trás, mano. Acelerando assim, sabe? Porque cortou o cabo, mano. Ah, mas se ele sentiu vontade de voltar pra trás também, né? Deixa ele, mano. Vai ver que é um livramento, né, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, ó. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Tô morrendo de sono. Cê é louco, mano.